Esse é o João Grave Estrondão Balança, 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 balança Segura que eu quero ver Eu cheguei, bati na porta Ai, a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta E a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu, não viu, não viu, não viu, não viu Ninguém não viu quando a janela abriu Chora, gaiteiro, balança Bate, bate Abraçado com meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Só pra relembrar os velhos tempos Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha, é bonitinha É uma gracinha, é bom demais Nós beijamos na cozinha Tira o pé, tira o pé, tira o pé DBT, volume 3 Despedido meu bemzinho A janela fechou Foi embora chonado Meu amor chorou Despedido meu bemzinho A janela fechou Foi embora chonado Meu amor chorou Chorou, 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 chorou Chorou demais Meu bem chorou Renome de Jandão Produções Suárez Produções Segue lá em cima, meu irmão Ó o bala certo, ó o bala certo